Bom dia, pessoal! Estamos aqui hoje apresentando Confúcio, o filósofo das manhãs. Claro que a aula de hoje é filosofia, né, gente? Deixei lá no portal mais um passo a passo das atividades da semana, tá? Abre lá o seu arquivo, acompanha comigo se você quiser, dá uma pausazinha no seu vídeo, que a gente vai ter um bate-papo rápido, mas pra dar um norte aí no seu pensamento, nas suas reflexões do material de hoje, tá certo? Eu começo lá pedindo, na listinha das páginas que você vai fazer as leituras, eu começo aqui, ó, na página 11 da sua postila, tá certo? O tema de hoje é como ser livre. Nós já discutimos em sala de aula a respeito da liberdade, o que seria liberdade. A liberdade, ela pode ser exercida plenamente, ou eu preciso refletir antes de usar essa liberdade que nós possuímos e nós vivemos numa sociedade em que nós temos uma liberdade bem extensa, não é? Mas eu posso usar essa liberdade a qualquer momento? Ou, uma reflexão que a postila vai trazer pra vocês, ou a liberdade traz consequências? Quando eu exerço a liberdade, eu posso sofrer consequências e posso trazer consequências às outras pessoas, tá? Leia o trechinho, os textos são bem curtinhos, mas ele traz reflexões profundas aí pra vocês fazerem, tá certo? Seguindo na postila, gente, ele tem o Hora de Filosofar. É um momento bacana fazendo essa atividade de você refletir a respeito justamente do tema que a postila começa aí. Ele pede você, ó, tem um quadrinho, tá? E ele vai pedir pra você ler as perguntas e marcar um X aqui no sim ou não, tá certo? Então, ele tem perguntas como, por exemplo, ó, praticar seu esporte favorito lhe dá a sensação de liberdade? Sim ou não? Você se sente livre ao praticar o esporte que você gosta? Sim ou não? Quem não pratica esporte nenhum, pense. Se você praticasse um esporte, se ele traria essa sensação pra vocês, tá certo? A pergunta que segue, ó, a segunda aí embaixo, fala assim, se o esporte favorito tem regra? Sim ou não? Aí a gente, com essa pergunta aqui, nos traz uma reflexão bacana de parar nesse momento pra pensar. Por exemplo, nós temos liberdade, mas se a liberdade não for exercida junto com regra, será que essa liberdade funciona de verdade? Vamos trazer o exemplo aqui de um esporte que todos nós conhecemos, né, o futebol. O futebol tem várias regras a serem seguidas aí pra uma partida. Se não existissem regras, essa partida de futebol aconteceria? Esse jogo aconteceria? Seria prazeroso pra jogar e pra assistir? Por exemplo, uma das regras do futebol é, pra eu fazer ponto, eu tenho que chutar a bola pro gol do adversário. Se eu resolvo, sou parte do time, eu resolvo, não cumprir aquela regra, e eu acho que eu posso pegar a bola com a mão e jogar dentro do gol, funcionaria? E o outro? Se o outro inventasse uma outra regra da cabeça dele, funcionaria? Ou nós teríamos que seguir as mesmas regras pra que aquilo funcionasse? Uma das regras do futebol é justamente que só o goleiro pode pegar a bola com as mãos, não é? Se todo mundo resolve fazer isso ao mesmo tempo, será que esse jogo vai acontecer? Se uma pessoa de outro time resolve que pra ele fazer ponto ele tem que pegar a bola e chutar pro próprio gol, será que essa engrenagem iria rodar direito? Se a gente for seguir um outro exemplo, por exemplo, sala de aula. Se a gente não tivesse pequenas regras em sala de aula, será que funcionaria? Será que o que a gente propõe, a gente chegaria a uma finalidade? A finalidade da gente em sala de aula é aprender alguma coisa, é adquirir conhecimento? Vamos supor que nós temos uma sala de aula com 40 alunos. Se cada aluno resolve cumprir, fazer as próprias regras, usar a sua liberdade e fazer aquilo que bem entende, por exemplo, um aluno pega o celular sem fone e liga uma música que ele gosta. O outro lá de trás resolve fazer também. Confúcio resolve que ele vai tirar foto. O outro aluno resolve que ele vai jogar futebol na sala, porque naquele momento ele quer jogar futebol. O outro resolve que vai dormir. Será que o nosso objetivo vai ser alcançado? O ensino vai ser alcançado? Você vai escutar as orientações do professor? Você vai ser orientado de uma forma adequada? Por outro lado também, eu tenho dois professores em sala de aula. Um está ensinando matemática, o outro está ensinando português. Será que você, aluno do outro lado, vai conseguir adquirir esse conhecimento de uma forma legítima? Ou você vai ficar confuso? Não é? Então assim, as regras elas existem para tirar a liberdade ou para organizar essa liberdade nos momentos que são necessários? Pensa nisso daí, tá certo? Quando a atividade seguir na página 11, no finalzinho ele tem uma segunda atividade para você fazer. O objetivo dessa atividade é você responder a pergunta como ser livre. Ali no portal eu coloquei a orientação de que não tem espaço aqui para você responder. Responda no caderno, quem tem caderno de filosofia, quem não tem faça numa folhinha à parte, guarda na pastinha, vocês vão me entregar no nosso retorno, tá certo? Mas é uma leitura que você vai fazer aqui que vai te gerar muito campo para reflexão, tá certo? Seguindo, eu peço você para seguir na página 12, no olhar filosófico. Aqui ele traz uma reflexão de Aristóteles. Aristóteles dizia, ele traz aqui no nosso texto a palavra temperança. Quem não conhece a palavra temperança, temperança quer dizer temperado, moderado. Quando a gente é bebezinho, a mãe vai lá pegar a aguinha do nosso banho e ela vai temperar a água. O que é isso? Ela vai colocar um pouquinho de água quente e um pouquinho de água fria. Por quê? Se ela não usar a temperança, se ela não temperar essa aula, se a água ficar muito quente, a gente cozinha o bebezinho. Se a água ficar muito fria, a gente congela o bebezinho. Então, a gente precisa de temperança. E aí Aristóteles vai falar justamente isso para a gente. Ele diz que a temperança nos leva à felicidade. Sem temperança não há liberdade, está escrito aqui no seu apostila. Por que ele diz isso? Que ele fala que as paixões nos atrapalham a pensar. Vamos trazer o futebol de volta e vamos pensar no seguinte. Flamenguistas como eu, por exemplo. Quando você tem uma paixão muito grande, você passa a não raciocinar muito bem. Então, você só pensa no lado bom das coisas. Confúcio, meu amorzinho, estou apaixonada. Eu só vou ver o seu lado bom. Não vou ver o seu lado ruim, não é? É um belo de um panda, é um panda maravilhoso, mas ele dorme muito tempo. Eu vou relevar isso. No futebol, a minha grande paixão, meu time do coração. Eu vou dar ênfase por conta da paixão ao seu lado bom. E as suas falhas, eu vou tender a amenizar. Se a gente está falando do Flamengo, por exemplo, um time com vários títulos, um time hoje muito bem organizado, com um técnico maravilhoso. Mas eu vou tender a amenizar as suas falhas. Por exemplo, o acidente que aconteceu no incêndio lá no Ninho do Urubu, em que matou os atletas, né? Alguns dos meninos, um era a Capixaba, por exemplo. No qual o clube, até agora, não indenizou as famílias depois desse acidente. Então, a gente vai tender a defender o time, porque é a nossa paixão. Então, a paixão, às vezes, ela não nos deixa ter essa temperança. Platão, aqui no texto, perdão, Aristóteles, aqui no texto, Platão, não. Platão é o seu antecessor, era lá o seu mestre. Aristóteles vai desenvolver o pensamento em que ele vai dizer que a temperança nos leva à liberdade. Por que disso? Ele vai dizer que, se eu não tiver grandes paixões, que eu tender para um lado ou tender para o outro, eu vou ter um raciocínio mais aberto, mais amplo, mais limpo, tá certo? Leia o texto, tem QR Codezinho aqui, ó, para a gente visitar, visitem. E, finalizando, lá na página 13, tem um questionariozinho, umas perguntinhas, que vocês vão responder na própria pochila, tá certo? Aproveita esse tempo para pensar, raciocine a respeito do tema, porque ele é muito importante para a gente levar para a vida da gente, não é? Analisem a liberdade, até que ponto você deve usá-la discriminadamente, ou até que ponto você tem que ter temperança para usar essa liberdade que nós conseguimos adquirir. Claro, defendo a liberdade, ser livre é impagável, gente. Ter liberdade não tem preço. Então, aproveita as manhãs para pensar nisso, Confúcio se despede aqui de casa e até o próximo encontro. Obrigado. Obrigado.